ah porque eu estou com muito problema eu queria ver você numa situação igual a minha como é que você ia reagir mas a gente tem que ser besta, você não tem que se comparar com ninguém a situação pode ser a mesma a reação ser diferente faça a experiência em casa a senhora chega em casa hoje de tarde hoje de noite, amanhã cedo só põe três panelas no fogo três panelinhas com meio litro de água dentro mas tem que fazer uma experiência ao mesmo tempo ligar a sala hoje é fácil o fogão tem que ir sozinho uma vez estava aí o padre João Batista nós ficamos na casa da minha irmã lá em São Paulo nós viajávamos vamos fazer uma jantinha para nós para economizar na viagem fomos lá, arrumamos tudo abrimos a geladeira tinha uns bifão na hora que fomos fazer nós não conseguimos cender o fogo não achava gente que tinha que dar uma empurradinha depois no botão pegava sozinho a casa fedia gás nós riscavamos a força para tudo quando é lado burro sofre mas burro nasceu para sofrer mesmo não